Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu vou mostrar para vocês a minha organização de mala. Gente, para mim dá super certo e cada viagem, eu ia falar cada dia, cada viagem eu acho que eu vou melhorando mais em questão da organização e vendo realmente as coisas que eu preciso e que são necessárias para a viagem. Então eu quero mostrar para vocês como eu organizei a minha mala. Eu cheguei aqui ontem e tirei acho que duas peças só da bolsa e da mala, né? E não desfiz ainda, eu já tenho que organizar as coisas no guarda-roupa para ver o que eu vou usar durante a semana, os dias. Então eu gosto de ver as peças e eu já organizo por looks. Então eu queria mostrar para vocês como foi a minha organização para essa viagem. Então eu já vou começar mostrando para vocês. Gente, eu vou organizando tudo com um saquinho, tá vendo? Para mim fica ótimo. Sério, de verdade, isso ajuda muito. Então aqui é um look, aqui são as sandálias e aí ó, o que eu faço? Vou colocando em saquinhos porque além de ajudar a não amassar, eu já consigo cada saquinho tem o que? Tem um look. Então ó, eu vou organizando assim e gente, isso ajuda muito. O quanto ajuda. Aí estão todos os looks, aqui eu deixo separado, né? Biquíni, nos óculos, tudo estão aqui. E isso ajuda demais, gente. O quanto... E esses daqui são saquinhos normal. Eu vejo que vende na internet, mas tem muito lugar que é até caro, viu? Esses daqui, esses daqui é aqueles de... Como fala? Aqui tem a supuração, ó. Espirrei. Mas esses daqui... E aí então agora eu vou tirar todos do saquinho, vou organizar tudo e vou ir colocando aqui no guarda-roupa. Aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês que eu já dei meio que uma organizada. Eu trouxe duas necessárias, que são as coisas que estão aqui. Então, né? Coisas que é necessário. Bronzeador, protetora. Eu trouxe essas daqui de remakes, que eu já deixei aqui só o básicozinho, que talvez eu use. Aqui as coisas, né? De higiene. Então, essas daqui são as que eu já tirei, já deixei meio que organizado aqui na parte do banheiro. Então, essa parte aqui é o que eu já estou usando, que eu já consegui organizar. E aí, né? Eu amei aquilo dali para eu não passar, né? Para eu não passar minhas roupas. Não vou ficar marrotada. Gente, eu acho que a melhor coisa que eu amei nesse hotel é que eu tenho ferro. Gente, que maravilhoso! Aqui está a roupa, né? Do meu look que eu vim. E é isso. Então, o que eu já arrumei é o que está ali. E aí, agora eu vou arrumar, vou desfazer a mala. Aqui está a minha sandalinha que eu vim. Aquela dali foi a que eu já usei ontem, inclusive, com esse look que eu estou. E é isso, pessoal. Aí, eu vou tirar as coisas agora e vou começar a guardar. Mas, gente, isso daqui dá muito certo. Muito, muito, muito certo. Outra coisa, uma dica que eu vou dar, que eu deixei aqui dentro. Aí, eu já organizo, né? As roupas, assim. E eu sempre trago uns saquinhos a mais, que é para colocar as roupas sujas depois. Que aí fica tudo separadinho também. Gente, isso é maravilhoso. A gente acha que não, mas isso ajuda muito, viu? E é isso, gente. É a dica que eu queria dar para vocês. Porque ajuda tanto, 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 tanto. E aí, agora o que eu vou fazer? Então, eu vou organizar todas as minhas roupas no guarda-roupa. E aí, já vou começar também já a sair agora. Já ver o que eu vou vestir, o que eu vou programar de acordo com os dias aqui dessa semana. Que eu vou ficar aqui em Maceió. E aí, vocês vão acompanhando todos os looks, todas as dicas lá no Instagram também. Porque eu estou mostrando tudo. Tem um destaque lá. Só dessa viagem maravilhosa. Então, todos os looks vão estar lá. Inclusive, curte, comente, compartilhe, salve. Todos os looks, todas as fotos, tá bom? Nos stories também estou postando muita coisa legal. Então, corre lá para o Instagram também. Fiquem grudadinhos comigo, tá bom? Um grande beijo da Lu e até os próximos vídeos maravilhosos que teremos aqui de Maceió. Tchau, tchau.